Buscando fornecedores de roupas na internet? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar um super fabricante que trabalha com moda feminina no mais alto padrão de qualidade. E no final eu ainda vou te dizer como encontrar lindos vestidos de R$ 9,00 no atacado. Sim, ainda nesse vídeo eu também vou te mostrar como encontrar lindos vestidos de R$ 9,00 no atacado. Sendo assim, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho aí para não perder nenhum detalhe. Olha só pessoal, Fashion Tricô tem box aqui no polo de Santa Cruz do Capimari, no Pernambuco, aqui dentro do Moda Center, ok? Eles vão ter opções de cropped aí a partir de R$ 8,00, ok? São diversos modelos, eles vão ter de R$ 8,00, vão ter de R$ 12,00 também, como esse aqui, tá aparecendo aqui, tudo no tricô, ok? Eles são especializados aí em peças de tricô, ok? Eles vão ter vestidos, vão ter vestidos a partir de R$ 9,99, ok? E aí são diversos modelos aqui, não tem todos os modelos disponíveis aqui. Para ter acesso a todos os modelos, você vai entrar em contato com eles através do número de zap que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Mas eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês alguns dos modelos que eles têm aqui. Vão ter aqui esse modelinho aqui de vestidinho vermelho, ok? Vai ter esse aqui, ó, amarelinho aqui, ó, vai ter nesse formato aqui mais longo, ó, também aqui, ó, ó, mais opções, ó, vai ter esse cropped aqui, ó, de R$ 12,00. Já já eu mostro para vocês quais são os vestidos que custam R$ 9,99 aqui com eles, ok? E já já eu mostro também o contato deles aqui no vídeo, porque eu também vou deixar aqui na descrição, ó, os cropped aqui de R$ 12,00, ó. Ajeita aqui, aí ali em cima, ó, vai ter mais modelinhos ali, ó, vai ter diversas estampas, vai ter liso também, ok? Tudo ali, ó, é modelo aqui, ok? O pessoal aí da Fashion Trico. Ó, pessoal, aquele rosa com preto ali, ó, tá de R$ 25,00, ok? Aquele rosa ali, ó, rosa liso, né? É o de R$ 20,00. Pronto, o amarelo liso é o de R$ 20,00, né? E o resto é tudo R$ 16,00, né? Olha só, pessoal, a vendedora aqui do Fashion Trico, ela tá me dizendo que o... Hoje, né, hoje aqui, né, o... No catálogo também, né, o mesmo que você... R$ 25,00. É, que é R$ 25,00 o amarelo ali com o rosa com preto, ok? E os outros modelos todos R$ 16,00, ok? Todos no tricô, né, todos no tricô, ok? Especializados em tricô. As blusinhas estão de quanto? A partir de R$ 10,00. A partir de R$ 10,00, né? Ó, pessoal, a partir de R$ 10,00 as blusinhas em tricô, ok? Lembrando no catálogo ali, tem diversos modelos aí, quando vocês solicitarem o catálogo aqui, ó. Tem opções de cropped aqui também. Eu vou mostrar agora rapidinho pra vocês quais são, ok? Os vestidos que custam, ó, aqui, ó. Esses cropped aqui, ó, são de R$ 7,99, ó. Ó. R$ 7,99, R$ 7,99, ó. Todos em tricô, aqui, ó. Os detalhes aqui é pra vocês verem, ó. Que é realmente em tricô, ó. Aqui, ó. Lembrando que no catálogo completo deles lá, vocês vão ter acesso aí a... A todas as fotos. Aí, aqui, os vestidos que são R$ 9,99 são esses aqui, ó. São esses modelos aqui, ok? Como vocês podem ver aqui, ó. Modelinhos assim, ó. Ó. Listrados, ok? Aí, a partir de R$ 9,99. Aí, vocês entram em contato aí, ok? Através do zap que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Que aí vocês vão ter acesso aí ao catálogo completo. E olha só, eu deixei o contato do Fashion Tricô aqui na descrição do vídeo pra você conhecer. Então, vai aqui na descrição pra descobrir o contato desse fabricante. No início desse vídeo, eu falei com você a respeito de uma oportunidade que vai fazer você descobrir vestidos de R$ 9,00 direto da fábrica. E pra isso, eu criei um grupo no WhatsApp, onde todos os dias eu mostro como você pode encontrar lindos vestidos de R$ 9,00 no atacado. E também vários outros tipos de roupas baratas. Se você quer participar do meu grupo do WhatsApp para descobrir os contatos das fábricas, vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Que eu separei algumas vagas lá no grupo, pra que assim você possa descobrir os contatos dos maiores e mais importantes fabricantes de roupas lucrativas. Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like e compartilha ele com os teus amigos, para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. E eu vou deixar aqui ao lado um outro vídeo também muito bacana, que também vai te ajudar a encontrar roupas baratas no atacado. Então, clica aqui ao lado pra gente continuar a nossa conversa. Te espero no próximo vídeo.